Cadê a niaia? Cadê a niaiaia? é a Nani é a Nani é a Nani cadê 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 meu bebê cadê meu bebê diga Nani cadê 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 Mãezinha a Niga de Mãez a Niga de Mãez tá bagunçando você tá bagunçando tá Niguinha tá você tá bagunçando Nega tá bagunçando Nega pra vocês gente eu vou Madrid né tiga